Fala aí galerinha do meu canal, beleza com vocês? Não deu pra eu postar vídeo sábado porque o tempo aqui tava meio nublado e fechado pra chuva. Chuveu sábado e o dia todo. Daí ó, preparei os para-choques hoje. Olha como estão os para-choques preparadinhos. Acabei de dar uma lixada neles. Pra poder pintar ele, passar o fundo nele, deixar ele bem bonito. Talvez hoje ou sábado que vem nós vamos pintar ele. Se for pintar hoje eu gravo. Se não for, também não vou gravar hoje. Ou sábado. Aí, deixa vocês informados. Ele tá bem nos detalhinhos, mas que nada que uma boa preparação nele não deixa ele da hora, né? O brabo tá ali, ó. Olha o brabo ali, ó. Haha, moleque. Que bichão tazinho. Tá aí. Qualquer coisa a gente volta aí com mais novidades para vocês. Beleza, rapaziada? Fala mesmo, rapaziada. Voltamos aí de novo. Ó, o para-choque tá prontinho aí. Esse é o dianteiro. Esse é o para-choque traseiro. A gente acabou de finalizar eles aqui. Daí, sábado que vem, vou tá mostrando o preparatório dele. Lichadinho. Esse aqui, acho que é o fundo que fala, eu acho, não sei. Deixa ele bem bonitão. Aqui tá na... Que a gente lixou, igual no vídeo anterior, que eu fiz agora há pouco. Mostrando e lixando eles. Eu tinha lixado só aquele dianteiro. Daí, eu lixei esse traseiro agora. Tinha acabado de lixar. E dado... Isso aqui é fundo, não sei como é que chama esse negócio cinza aqui. Daí, para deixar ele bem bonito. Só peço desculpa aí pelo vento aí, que o vento tá... Hoje tá brabo os ventos aqui. Daí, sábado que vem, nós voltamos de novo aí com... Com eles preparados. Porque para preparar, para pintar mesmo, vai demorar bastante. Mas é muita coisinha ainda para pintar aí. Mas qualquer coisa, deixa vocês informados aí. Beleza? É nóis, rapaziada. É nóis, rapaziada.